Salve, salve meus membros, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, novamente agradecer o apoio, tá, sempre agradecer, muito obrigado mesmo, é, cara, o cara que se torna membro de um canal pequeno como o meu é porque gosta muito de mim, né, então, novamente, muito, muito obrigado, cara, preciso agradecer tanta gente, cara, mas, porra, a galerinha do United aí, porra, tem uns caras, eu não quero citar nomes pra parecer injusto, mas, o que eu acho que o que eu falar aqui, a carapuça vai servir, não no sentido negativo, mas tem uns caras, velho, que comentam todo vídeo, mano, isso é muito importante pro canal, você não tem ideia, comenta o vídeo, cara, você que faz isso, eu não quero citar nomes, mas você que faz isso, cara, meu, muito obrigado, você fortalece demais, e, obviamente, eu vou tentando aqui, pela minha parte, sempre mandando na real, sempre falando o que eu acho também, eu não vou, né, porque vocês acham uma coisa que eu vou moldar a minha opinião, entendeu, pode ter certeza disso, mas o que eu puder fazer pra trazer algo extra aí, algo legal pra vocês, pode deixar que eu vou tentar trazer, tá, muito mais, novamente, independente de quem for torcedor do United ou não, meu, muitíssimo obrigado, muito, muito grato, e, cara, quem não tem gratidão, não tem caráter, já falava Jorge Kajuru, quem lembra do Kajuru? Cara, vamos lá, o cálculo do fair play financeiro do United, é bom lembrar, eu fico falando dos analistas de bar, esse é um cálculo de bar, por quê, cara, porque tem muitos finesses que a gente precisa saber, e, obviamente, muita coisa vai ser dita, meio desse ano, por exemplo, ó, aqui são as perdas que o United teve nos últimos três anos, como é a regra do fair play da Premier League, e, até outra coisa, talvez a Premier League seja até mais de boa, o problema é o da UEFA, pro United, vamos lá, Premier League, nos últimos três anos, não pode somar mais de 105 milhões de libras de prejuízo, ou seja, 35 por ano, somando os últimos três anos, belezinha, até aí agora, fair play da UEFA, o que tá valendo hoje, só pode gastar no futebol, 90% do que fatura, próxima temporada, 80%, o que é o faturo, posso gastar no futebol, salário, comissão, comissão de empresário, comissão de jogador, salários, 80%, no futebol, no futebol, próxima, 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 70%, esse vai ser o fair play da UEFA, porque eles, como eles estão em transição pra essa regra nova, então é 90, 80, 70 e continua 70, esse é o novo fair play da UEFA, belezinha? Expliquei, né? Análise de bar, cálculo de bar, aí, ó, os últimos três anos do United, menos 23, opa, menos 92, menos 115, 230 milhões de libras, abaixo, três anos, PC do céu, a casa caiu, PC do céu, a casa caiu pro, a casa caiu pro, a casa caiu pro United, a casa caiu pro United, como assim, entendeu? Aí a gente vai aqui, divide isso, por três, né? Ó, 230 milhões, né? Belezinha. Aqui, você desconta, esses prejuízos aqui, você desconta, porque, cara, esse é o prejuízo do clube, só que você pode gastos extra, como é comunidade, infraestrutura, time feminino, base, um clube grande na Premier League gasta 30 milhões, 30 milhões de libras por ano, aí, ou seja, menos 90, 140. Ó, aí, aí, BC, também tem questão, é, covid, prejuízos com covid, eu vou fazer até ser bem gentil, bem gentil, eu botei aqui, ó, covid losses, 85 mínimo, eu acho que foi até mais, por exemplo, Chelsea, foi 120 prejuízo, vou botar aqui, menos 85, ó, mas pode ser mais até, ou seja, nos últimos três anos, o United tá aqui, menos 55, por isso, que nesse verão, verão passado, eles foram pesados pro mercado, quanto o United gastou? Vocês lembram, não lembra não? mais de 200 milhões de libras, só que, aí, aí que vem o cuidado, o ruim do United é, o United faz poucas vendas boas, não entra nesse cálculo, entendeu? Poderia ser mais limpo ainda, ó, só que, ó, essa temporada, não teve champions, e o time gastou. Então, próxima janela, vai entrar esses três cálculos aqui, ó, menos 115, menos 92, e vamos ver como é que vai terminar essa temporada. Até agora, tá no lucro, que saiu, ó, o do quarto do ano, não terminou o ano todo ainda, né, ó, ó, terminando de dezembro de 2022, o United até agora teve um, 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 um lucro de 6.3 milhões de libras. Até agora tá bom, por quê? Tudo praticamente voltou ao 100%, match day, ingresso, pipipi, papapá, papapá, tudo bem que voltou ao normal. Belezinha? Então, ó, aí outra coisa aqui, ó, aí, como não tem a Champions, olha que legal aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, tá vendo, ó, o United falhou e se classificava pra Champions League. Ah, o faturamento, olha o tanto que cai, caiu de 86, 86.4 milhões de libras para 58.7 com a Europa League. Entendeu? Só que, ó, deixa eu ver aqui onde eu me achei, ó, o orçamento comercial cresceu muito, por quê? Porque a economia tá voltando, pós-Covid, né? Outra coisa aqui que fala, deixa eu ver aqui, ó. Ó, enquanto a folha salarial caiu, ó, 20.4 milhões de libras. Reduziu o salário do jogador, por quê? Não se classificou pra Champions, ó. Essa queda de 21% é resultado do elenco, ó, não está jogando Champions League. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes no canal. Ah, jogador quer ir pra time de Champions League. Alguns exemplos é isso mesmo. Alguns exemplos é isso mesmo. Por exemplo, o Declan Rice. Vocês lembram lá do Rabiot, quando ele falava assim, ó, não queremos ir para um clube de Champions League. Por quê? Salarinho de Champions League, vai, Fred. Aí já vem em contrato, se o clube não se classificar, ele tem uma redução salarial. Por exemplo, o Casemiro. Se classificar pra Champions, o salário dele vai aumentar. Então, entendeu? Aí as reservas financeiras do United caíam um pouco mais, né, porque eles tiveram que gastar com as transferências. Aí, ó, a dívida do clube, total do clube, está em um bilhão, quase um bilhão de libras. 969.9 milhões de libras. Muito também tem questão daquela linha de crédito. Daquela linha de crédito que eles fizeram agora, que eles vão pagar. Entendeu? Eles vão pagar. Mas vão pagar pra liberar, pra gastar mais, né? Então, cara, no fair play financeiro da Premier League, está até ok. Não está, uau. Porque tem que ver muito como é que vai terminar aqui, ó. E, obviamente, você vai ter faturamento de Champions. Por isso que o United investiu muito nessa última janela. Porque estava... Vocês viram o cálculo que eu fiz? 55, né? Estava de boa. Estava de boa. Nessa janela agora, por isso que é importante classificar pra Champions. Aumentar o faturamento. Entendeu? Seis iram, cara, é 30 milhões de libras a mais. Fora que você não conta se você for pras oitavas, quartas. Entendeu? Fora que você vai pra Champions League, você ganha mais comercial. Existem clausas e contratos comerciais. Por exemplo, vou pra Champions, dá um up no contrato. Porque a marca está aparecendo pro mundo todo. A Champions League é a competição mais importante de clubes. Entendeu? Então, existe os bônus do material esportivo quando vai pra Champions. Por isso que o orçamento de Champions é tão importante, gente. Porque o time vai pra Champions, cresce tudo. Tudo no clube. Alavancas. Até o salário de jogador. Entendeu? Então, até hoje o United está até tranquilo. O da UEFA é a preocupação por quê? Porque a fone salarial do United é muito inflada. Mesmo com essa redução. Ela é muito inflada para um elenco que vocês sabem que tem muitos defeitos. Então, cara, pelo que eu vi, o United gastava 90 e tantos por cento. No faturamento com salário. Então, vai ter alguns cortes aí. Eu acho que nos outros... Muito vai ser sentido agora, nesses seis meses, o salário do Cristiano Ronaldo ter saído. Entendeu? Vai vir o peso agora. Então, muitos desses gastos vai cair porque o salário do Cristiano Ronaldo era muito alto. O Cristiano Ronaldo é o maior salário da Premier League. Quinhentos e tantos milhões de libras por semana. E eles se livraram de um salário enorme do Cristiano Ronaldo pra dois muito humildes, né? O Egg Host e o Sabitzer. Então, vai ter uma economia muito grande aí em seis meses, questão de salarial, né? Então, cara, tá o quê? A situação tá boa. Vai ficar ainda melhor. Por isso, cara, que com o Champions League dá pra investir cem milhões de euros centravante. Entendeu? Entendeu? Tudo está conectado, meus amigos. Tudo está conectado. Tamo junto. Muito a nós. Valeu. Falou. Falou.